Vou passar então à Raquel Freire. É preciso dizer que eu e o Sérgio nos conhecemos assim, com 18 anos, na luta contra as propinas. Portanto, é uma longa história de amores que começou a essa altura. E é engraçado porque passados esses anos todos, ainda é a pessoa, a única dessa altura, com quem eu partilho os meus entusiasmos, as minhas esperanças, as minhas convicções, por tudo isto que ele acabou de explicar e por esta inteligência que ele tem quando tenta refletir sobre a política, como se faz política, como nós todos podemos ser políticos, como fazer de cada cidadão político. E eu queria pegar-te nisto e fazer uma pequena introdução e começar com uma frase que foi dita em 2006 por um senhor, Buffett, que disse ao New York Times Há luta de classes, com certeza, mas é a minha classe, a classe rica, que faz a guerra. E estamos a ganhar. Este senhor é diretor de uma empresa que detém de 9,5% da Moody's, a famosa agência de rating que controla e que dá avaliações aos países e que no caso dos países periféricos, Grécia, Irlanda, Portugal, tem dado as classificações como lixo, o que nos obrigam depois, o que nos sujetam depois a uma intervenção externa, condicionada e que só pode ser através do FMI, etc. Esta declaração é muito clara. Isto é uma guerra e este é o estado das coisas. E este estado de guerra, que não é um estado de guerra ao qual nós estamos habituados, não é um estado de guerra militar, é um estado de guerra económico, financeiro, faz com que nós não tenhamos a consciência que estamos em guerra. Como em todas as guerras, a máquina da comunicação é fundamental. E há estratégias de comunicação. Há uma campanha de propaganda política que nos convence a cada minuto e a cada segundo do que é que é o mundo, do que é que nós somos, do que é que está bem, do que é que está mal, do que é inevitável e de como nos devemos comportar. E se isto nos é evidente quando falamos de certos assuntos, quando ouvimos o representante do FMI falar na televisão, esquecemos. Esquecemos que ele tem uma estratégia, que ele tem um programa político, que aquilo é política e que ele faz daquela maneira. Não existe economia sem política. Isso já é ideologia. Dizer que a economia pode existir sem política já é ideologia. E quando ouvimos o representante do FMI falar em Portugal, eu olho e penso que o senhor está a cumprir o seu papel e está a comunicar segundo a estratégia de propaganda do FMI. A maioria da comunicação deixou há muito tempo de ser informação para passar a ser propaganda política e propaganda política agressiva, adequada aos tempos de guerra que vivemos. E vou dar um exemplo muito concreto. Eu não sei se vocês viram o prós e contras na segunda-feira. Na RTP. O que eu senti quando cheguei, antes do programa começar, aquilo que eu assisti foi a jornalista a dizer pois, tem uma chatice, nananã, a falar com o público e imediatamente a moldar o público para um determinado resultado, para um determinado estado de espírito. E um programa que deveria ser um programa onde é debatido quais eram as consequências da intervenção da troika em Portugal, em que teríamos que discutir os efeitos. E, portanto, quando se discute os efeitos, se discute também a legitimidade, a democraticidade, etc. É um programa completamente manipulado desde o início. Ou seja, aquilo que eu vi com aquela jornalista foi alguém que começa o programa dizendo que esta intervenção da troika é inevitável, que vamos ter que aceitar, que vamos ter que pagar. E ouço repetir isto até a exaustão durante três horas. E quantas pessoas que estavam convidadas para falar no debate a contradizem, nomeadamente, porque ela começa com uma estratégia política que, no âmbito da situação gravíssima que nós estamos a atravessar, ela passa os primeiros 20 minutos de uma forma demagógica a pessoalizar a política. Portanto, a falar da vida privada e da justiça do senhor diretor do FMI. Que é uma coisa que não interessa a ninguém. Só interessa para as pessoas que não querem falar do essencial e querem distrair o povo, nós, com o circo. Aquilo é circo. E, portanto, foi a estratégia que ela montou. E quando há alguém que lhe diz não foi para aqui que viemos, não foi para aqui que não viemos aqui discutir a vida privada dos senhores, nem as condições de justiça nos Estados Unidos, que esse seria outro debate. Ou seja, quando alguém lhe confronta e diz eu não estou de acordo, ela corta o discurso e fica extraordinariamente irritada como se uma jornalista como ela não soubesse que a pessoalização da política é um sinal imediato da menorização da política. No sentido em que aquele senhor é responsável pelo que se passou e pelas intervenções do FMI até hoje. Ponto. Quando o próximo responsável será o próximo responsável também. O FMI tem uma política para os países, independentemente da pessoa que está à frente do FMI ou não. e isto de transformar um debate que é um debate de serviço público numa televisão pública desta maneira que é circo, que são fediveres serve um bocadinho para ver o nível a que estão os nossos meios de comunicação social sobretudo as televisões. É transformar tudo o que é política em fediveres e depois em comunicações de coisas que são inevitáveis. e isto é muito grave num programa como este em que as pessoas acham que quando vão assistir acham realmente que o que se passa lá é verdade e que aquilo é um espaço livre de discussão e que há confronto de ideias. Não há. Não há. Aliás, basta ver como é que a Júnior se reagiu quando foi contrariada. Fica ofendida, tenta cortar o discurso e depois não deixa a pessoa voltar a falar. Portanto, neste quadro de guerra, porque acho que a maior parte das pessoas nem sequer se apercebe que é um soldado nesta guerra, neste quadro de guerra com máquinas de propaganda tão eficazes, tão bem aliadas e com tantos soldados a combater ao lado do Sr. Buffett e das agências de rating sem sequer saberem que o estão a fazer a maior parte deles, como é que é possível os ativistas comunicarem? Eu não sei como é que é possível de fora das máquinas partidárias, ou seja, fora porque têm os seus tempos de antena próprios, como é que nós conseguimos comunicar? Sem acesso à televisão, sem ser dono dos jornais, das rádios, dos meios de comunicação, eu diria naturalmente através do jornalismo, porque o jornalismo é independente, porque o jornalismo existe para ser independente. Neste momento, a sensação que eu tenho e aquilo que eu observo é que o jornalismo independente se tornou cada vez mais numa batalha de sobrevivência, ou seja, os jornalistas que mantêm a sua integridade são poucos e pagam muito caro por fazerem. Eu não vou mais longe, eu vou dar um exemplo de uma jornalista que é demitida de editora de política da Lusa porque não compra as ordens da senhora do primeiro-ministro. Isto aconteceu, o caso está a ser avaliado, portanto, uma jornalista que obedece à sua ética e que não obedece ao poder instituído e que invoca a questão da ética jornalística é punida e a vida profissional dela é destruída. Ela é demitida de editora de política e é afastada. O que é que é isto? Isto é espalhar o medo entre os jornalistas. Isto é uma mensagem clara. Quem não fizer aquilo que o governo está a dizer, neste caso, este governo poderia ser outro, não é a primeira vez que acontece, espero que seja a última. mas isto contamina completamente o que deve ser o jornalismo. E estes sinais que nós vemos são sinais que nos mostram que a nossa democracia está ferida de morte. Porque um dos pilares da democracia é a liberdade de imprensa. Tem que ser a liberdade de imprensa. Se nós achamos de ser a liberdade de imprensa, então chegou o momento de admitirmos que realmente a nossa democracia está ferida de morte e que precisamos de avançar por outras coisas e que precisamos de avançar noutras direções. E quando sentimos que esta característica basilar da democracia está ferida de morte, quando eu digo ferida de morte é, eu admiro muitíssimos jornalistas que hoje em dia continuam a ser jornalistas, que mantêm a sua independência e eu conheço os IA e são pessoas de uma coragem e de um profissionalismo enormes, cada vez mais é necessário serem muito corajosos porque sabem que todos os dias se confrontam com decisões que podem pôr a carreira deles profissional em risco e podem ir para a rua. E isto tornou-se a realidade nos nossos meios de comunicação social. Claro que nenhum jornalista vem vir a dizer isto desta forma ou melhor, até já o disseram, mas é muito mais complicado para um jornalista vir dizer isto. Mas acho que nos cabe a nós, cidadãos, a percebermos que isto está a acontecer e sermos solidários com eles também e percebermos que fenómenos como o Wikileaks não acontecem por acaso e que isto não é uma coisa que acontece só em Portugal, que isto acontece nos outros países que está a acontecer em todo o mundo, que todos os jornalistas em todo o mundo estão sujeitos a pressões enormes neste momento e que isto faz parte desta guerra também e que é uma coisa nova e que temos que perceber nós, os jornalistas, como é que lidamos com isto. E eu não acho de todo que os jornalistas sejam nossos inimigos nada disso. Acho que os jornalistas têm um papel fundamental na sociedade e devem continuar a tê-lo. E por isso é tão importante para nós, cidadãos, não deixarmos que isto continue. a tê-lo. A tê-lo.